BR-386 Esses animais eles chegam a pesar 500 quilos, cara Tem noção? Claro, eu vi isso aí no jornal ontem de noite também Ah é? E tiveram que sacrificar os animais, né? É, alguns já ficaram ali, né? Um anão chegou num centro espírita muito triste Na saída tava com uma cara ótima Daí um conhecido viu tudo e perguntou Como é isso? Chegou aqui super triste E agora tá com a maior cara de alegria E o anão diz É que agora não sou mais zonal, agora sou um médium Ai, ai, ai Eu gostei, eu gostei Eu achei cheio, seu jornal Muito bom, eu vou levar esse rapaz pra Ubra TV Obrigado, seu Silvio Quero fazer televisão Você quer levar pra Praça é Nossa Ai, eu vou levar pra Praça é Nossa Mas fala aí, ô Praça é Nossa Mas tem um aplicativo do iPod que é de piada iPhone Iphone, Arthur Iphone Iphone é pra Iphone Iphone é aqui pra piada Tá ganhando uma beira disso aí, né? Não pode ser, né? Eu sou garoto propaganda da Apple agora Acetou com isso aí É Apple Tu ganhou esse aí? Esse aqui eu ganhei Olha aqui, por exemplo Tem a categoria de piada chamada Azarados Conhece aqui, ô? Porque os homens... Eu sou garoto do Falamance ali, ô Faz Falamance Que é a Bobadinha da Enchete Calma, pessoal Calma Estava triste e estressado antes Querendo dar porrada Calma, senhores Calma, pessoal É, aí, fica assim, ó Calma, pessoal Calma, pessoal Deixa desligar a TV aí, ó Não vou brincar Não vou brincar Não vou brincar Azedinho O que ocorre com um pedaço de ferro Deixado muito tempo ao ar livre? É, enferruja aí, professor Muito bem E com um pedaço de ouro O que acontece? É Desaparece rapidinho, né, professor? É É, eu ganhei o Igor Vamos aplaudir mais um Que vai pra trás, irmãos Nossa, dá pra chamar a Grazi lá O pessoal que vê a Grazi na TV Chama a Grazi, rapaz E a gente perdeu a piada A gente perdeu a vinheta ali Do Não Foi Feliz É, a gente perdeu Mas o Hans pode providenciar pra gente Nesse momento Estamos ali na procura Perdeu, perdeu Da Grazi A nossa nova contratação Pra o pessoal poder conhecer direto Ali está, Pedeneiros Ali, Pedeneiros Mostra ali, Pedeneiros Ela tá vermelha Ela tá vermelha Não, faz câmera do Google Gente, lá embaixo, gente Lá embaixo Vê lá de baixo Isso Mostra tudo Tá, muito obrigado, Grazi Uma salva de palmas pra Grazi Estilando na televisão aí Mostrando Olha o seu shape Que estará aqui no ar hoje Às nove e meia da noite Muito bom, muito bom Muito obrigado Obrigado, Pedeneiros Pegadinha do balanço Parou aí? Tem algum torpeda aí, Simone? É, a metidinha aqui Acabou de... Toma, toma, toma Toma, toma Ai, vou te contar Bate, bate nele Piadinha, sabe quem vai construir A arena do Grêmio? Quem? Os engenheiros do Bahia É Eu não entendi isso aí É, a gente imagina que não Espira pra ele Por quê? Por que os engenheiros? Ah, pronto, parou Parou, parou É, agora parou Às vezes tem que parar também Um pouco, né? Vamos relaxar Vamos ficar todo mundo quieto Vamos dançar Todo mundo quieto Todo mundo quieto Sem falar nada Bota um som aí Sem falar nada Bota aí Sem falar nada Vamos, vamos, vamos Olha só Vou deixar só a trilha Deu, todo mundo melhor agora Tá todo mundo melhor É, isso que eu digo, né? Deu certo Eu gostaria de dizer que em Festa de Formiga Ninguém elogia o Tamanduá, né? Olha, um salve pro pessoal aí da Ubra TV Nós estamos saindo fora, né? Estamos certo Tira o cabeção do ódio Tira o cabeção do ódio